Olá, olá! Tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Trading com Dados no YouTube. Eu estou aqui agora para falar um pouquinho para você sobre 5 dicas infalíveis para uma EDA. É isso mesmo. O que é uma EDA? Então, começando. EDA é uma Exploratory Data Analysis, ou Análise Exploratória dos Dados. Esse é o passo primordial para você que é cientista de dados, analista de dados, até mesmo engenheiro, analytics engineer, construir qualquer tipo de solução baseada em dados. Então, se você não conhece os contextos, nuances do seu dado, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer tipo de modelagem ou qualquer tipo de trabalho derivado daquilo. Não é mesmo? Vou te dar, então, 5 dicas aqui para uma EDA infalível. A primeira dica é, trabalhe com as bases que você tem que trabalhar de forma separada primeiro. É isso mesmo. Então, se você tem uma base de cadastro de clientes, uma base de compras e uma base de limites, por exemplo, trabalhe entendendo o contexto de cada variável de forma isolada nas suas respectivas bases. Essa é a primeira dica aí, para você conseguir construir uma linha de raciocínio em cima das bases. A segunda dica infalível é, crie hipóteses. O que eu quero dizer com isso? Então, você pode dizer assim, Será que todos os clientes da base que deixam de fazer os pagamentos são de uma região em específica? E aí você vai buscando analisar cada um dos dados ali, combinação deles, né? Na análise bivariada e multivariada, para validar ou rejeitar a sua hipótese. Dica 3, super infalível aqui para você também. No contexto de análise de dados, a gente sempre faz o trabalho mais fácil primeiro e depois vai se aprofundando. Então, começa analisando uma variável, depois outra variável. Aí você vai combinando duas variáveis, entende de duas a duas o que uma reflete na outra e vai aumentando aí a complexidade da sua análise, colocando novas variáveis. Uma quarta dica super infalível é, conforme você vai construindo a sua análise exploratória, que já teve hipóteses que foram validadas ou rejeitadas, vai anotando isso ao longo do seu notebook, né? Da sua análise. Você está construindo no Colab, no Jupyter Notebook ou em alguma outra IDE, mas vai anotando aquilo que você está tendo de resultado, aquilo que você está tendo de insight, tá? E a última dica ali é, não apresenta para a área de negócio o seu notebook com vários gráficos onde eles não querem necessariamente dizer alguma coisa. Então, pega aquele notebook que você construiu, que está lá com dezenas, centenas de gráficos diferentes, já tem as hipóteses que você levantou, já tem as dúvidas que você também levantou, né? Super importante ter hipóteses, ter dúvidas, testá-las, tentar entender o resultado. Tirar insight daquilo e anotar tudo no notebook. Então, com tudo isso em mão, você cria uma apresentação onde você mostra os nuances daquelas bases de dados e o que você conseguiu extrair de resultado daquilo. Lembra que para negócio o que importa não é pura e simplesmente você entender a base, mas é você tirar alguma vantagem dos dados, entender algum nuance de negócio e levar isso para a área, para que ela, então, use essa vantagem aí de forma comercial. Ela consiga extrair resultado disso e trazer algum benefício em termo financeiro para a empresa, seja aumentando lucros ou reduzindo a despesa, tá? Então, EDA, a construção de uma EDA bem feita, ela passa da análise univariada para análise bivariada e análise multivariada. É a construção que vai desde a porção menor possível do dado até uma combinação maior possível e mais complexa desse dado, tá? Por isso, a gente fala, faz as bases em separado, variável a variável, depois combina duas a duas, depois combina três ou mais, e aí combina, por final, as bases diferentes e vê a relação de uma variável que estava em uma base com a outra de outra base. Isso é criar insights, hipóteses, validar suas hipóteses por meio de análises mais simples e ir melhorando e deixando mais complexa a sua análise. E a análise, ela tem que ter um resultado que faz sentido para a área de negócio. Então, não adianta chegar lá e falar assim, ah, é porque essa variável, ela tem a idade, a idade do cliente mais velho é 100 anos e do menor é 18. Isso por si só não faz muito sentido. E a área de negócio, muitas vezes, já sabe o que você está falando. Então, traz algum insight. Clientes mais velhos com idade acima de 40 anos têm maior propensão de comprar o produto X e, principalmente, na região Y, esse índice se acentua e mostra os números. Tudo isso você conseguiu a partir da análise ali, que era mais simples, que você foi combinando e deixando muito mais complexa. Então, com essas cinco dicas infalíveis aí, você vai construir uma análise exploratória de dados que faz sentido para a área de negócio, que tem as dúvidas que você precisa sanar, que tem as hipóteses levantadas e que foram aceitas ou rejeitadas e, principalmente, tem insights para a área de negócio que vai alavancar o negócio aí da empresa que você está trabalhando, tá? Ou prestando serviço. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir aí o canal da Trading Condados no YouTube, que tem muito vídeo, né? Desde vídeos mais curtos como esse até vídeos mais complexos. Se você quer entender um pouquinho mais de EDA, de aprendizado de máquina ou de uma série de outros conteúdos aí, eu te convido também a entrar na formação do Paito para o Mercado Financeiro, que é a principal formação da Trading Condados, com mais de 150 horas de conteúdo e que você consegue aí aprender muita coisa no mercado financeiro a partir de dados e programação, né? Para isso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, basta acessar o link da descrição do vídeo e saiba mais aí do nosso Paito para o Mercado Financeiro na versão 2.0, uma versão ainda melhorada, tá? Acho que é isso. Obrigadão por chegar até aqui. Nos vemos em mais vídeos aqui no canal da Trading Condados. Abraços! E aí